Utopia Edeniana, parte 6 Com relação aos transportadores de espaços temporais Efeituados com 3 ou mais bobinas Tesla E um gerador Van der Graaf Ressonando entre si, formando um vórtice energético Até a formação do Warque Gun Ou a unificação dos campos onde a invisibilidade seria produzida E a tese, baseada em projetos como Filadelfa e Montac É a de que, com os devidos mapeadores extraídos dos espetógrafos Teleportes seriam executados Desde que estes transportadores de espaços temporais Estejam instalados em lugares apropriados Seja aqui no planeta ou extra-órbita Com devidas dimensões nos processos de terraformação Num processo de terraformação Onde necessitaríamos chegar por aeronaves Até um planeta com as características ambientes similares do nosso E instalar nele todo o equipamento com as pirâmides em sua superfície Ou torres de Wundergrift E as superbobinas em sua órbita E então, utilizando da energia das pirâmides Que extrairia pelo mesmo processo anteriormente já mencionado E energizando o grupo dessas bobinas via wireless Para formar um vórtice que transportaria esse nosso planeta Terra Até as proximidades da órbita terrestre deste planeta similar E não só um, mas vários planetas e luas Isso seria um processo muito demorado e inviável Então, vale efetuar um processo inverso e muito menos oneroso Que é o de instalar os grupos das superbobinas de Tesla Ou as supertorres de Wundergrift Motorizadas para que se estabeleçam espacialmente Próximas a da Terra Em condições de seguranças gravitacionais De não colisões com o nosso planeta Alimentadas via wireless Pelas pirâmides em Terra E teleportar esses planetas e suas luas Um a um Até as nossas proximidades Dentro do vórtice energético Dessas bobinas e torres De forma que Estas passariam a se ajustar Com as dimensões do planeta e suas luas E que possa movimentar essas bobinas e torres A uma região espacial A uma região espacial Considerada zona de conforto do planeta teleportado Segundo a sua órbita original Já pré-estabelecido em um ponto em nosso sistema e Depois de desligadas as bobinas Mantendo o planeta e luas no seu interior Em condições similares ou até mesmo normais Não haveria necessidade de que esses planetas tenham em suas órbitas de origem As bobinas, as super bobinas e torres Somente com o mapeamento de sua localização e agregados Seriam teleportados de sua origem ao nosso sistema Certamente que esse processo dependeria de uma gama enorme de energia Por parte das bobinas de torres de Tesla Passaríamos as fases então De estudá-lo com mais afinco Baseado no pré-estudo dos espectrógrafos Compreendê-lo, infraestruturá-lo e povoá-lo Ou colonizá-lo E por consequente enviá-los de sua horta natural E depois repetir esse processo com os demais planetas semelhantes a da Terra Sendo todos os de preferência viáveis à nossa sobrevivência E principalmente que não sejam habitados por criaturas inteligentes Considerar que a Terra pode aproximar dessas super bobinas de torres de Tesla Mantendo os limites de segurança Seguindo o processo de controle orbital da Terra Seguindo tópicos já mencionados Visando manter a alimentação de energia wireless Nas super bobinas e torres de Tesla Durante o teleporte do planeta em luas Posteriormente, nestes planetas Em suas órbitas de origem As suas colônias exerceriam os mesmos princípios anteriormente mencionados A outros planetas Multiplicando o processo colonizador Essa transmissão wireless para alimentar as super bobinas e torres de Tesla Dar-se-ia através de osciladores conectados a um capacitador em paralelo Com as bobinas primárias Próximo às pirâmides Ou mesmo instaladas na inosfera Onde enviaria por indução eletromagnética As bobinas secundárias As bobinas secundárias instaladas nas super bobinas de Tesla E super torres de Wandergrift No espaço Além de alimentar sua motorização para estabelecimento no espaço Em zona específica Pode ser substituída também por placas de energia fotovoltaicas Porém, exigiria muita energia dessas placas Ficando a opção primeira como a mais viável Considerações finais Pelo exposto e uso no indivíduo da técnica com os espectrógrafos Transportadores eletromagnéticos Espaço temporais e demais controles Viria a aumentar a capacidade cerebral Sobre maneira a ponto de atingir valores percentuais ainda indefinidos Mas certamente de altíssima forma Que um ser dito ignorante Poderia interpretar coisas de que jamais sonhou interpretar No entanto Os processos iniciais para a aplicação da utopia ideniana Deveriam ser diplomaticamente militarizados Pois ciente de que eletroportes temporais Implicam em variações das linhas de tempo E lapsos temporais Então a criminalidade e o horror Poderia exaurar Bem como importar formas de vida Implicaria em estarmos sujeitos As mais temíveis ameaças para a nossa biotipologia No caso de hostilidades Há também fatores bem importantes A nossa biotipologia Como indivíduos mal intencionados Que poderiam comercializar ilegalmente Lotes ou mesmo alguns desses planetas Como se trata de uma tecnologia Onde os meios produtores e receptores principais Já são existentes Toda a energia produzida é demandada Além dos agentes de monitoramento Que seria comercializada de maneira econômica Correríamos risco? Sim, é sério Com a implantação desse modelo A utopia ideniana Nossas reservas exaurem O planeta está mudando drasticamente Eu diria forçosamente Sem que possamos fazer nada Sempre buscamos soluções palpáveis Para os problemas E de maneira econômica Teríamos que trabalhar muito Antes de colocar em prática Esse sistema Pois exige certos testes preliminares Laboratoriais Pois é baseado em muitas teses Além de exigir A contribuição científica, social, econômica E física De milhares de colaboradores Para realmente efetivar A sua instalação prática Temos tão pouco tempo Pois daqui a 140 anos Estaremos entrando na era de Aquários E devido à pressão dos equinócios Já dita anteriormente A Terra se transformará novamente Devido à inversão do ciclo Em relação à estrela de Alcione E a sua nova posição Em relação ao centro galáctico Ou seja Seu relevo ou crosta terrestre Tornar-se-á diferente da atual Bem como não sabemos Se as novas condições atmosféricas E aquíferas vigentes Serão suscetíveis para nossa sobrevivência Quando a Terra afindar o ciclo de transformação E voltar novamente a se estabilizar Não temos certeza Se os verdadeiros líderes que controlam este planeta Estejam em comunhão com o EBS Possuidoras de tecnologias avançadas Que permitiriam a evacuação do planeta Quando as breves catástrofes Ou mesmo se estas tecnologias são humanas Conforme alguns creem E não acessíveis ao público em geral E de que temos em vista Através de nossas próprias tecnologias Disponíveis em apresentadas Pelos organismos tecnológicos Dos países mais desenvolvidos São arcas de Noé Espaciais ou subterrâneas Onde as passaríamos anos e anos Criogenados Até chegar num destino já previsto E que mesmo assim Somente alguns estariam livres Dessas arcas Dessa hecatômetro mundial Onde a maioria dos seres terrenos Seriam eliminados As arcas existem No subsolo terrestre Não sei se resistiriam a essa situação De destruição A não ser estabelecer no espaço E coincidir num planeta similar ao nosso Diante de tudo que foi exposto neste blog Convém ainda continuarmos Lutando por limites territoriais Guerras éticas, econômicas, ideologias E inclusive a de não erradicar doenças Se o objetivo desse blog É justamente de prover a todos Sinceramente Não espero que essas ideias Arrojadas Se comprovadas em laboratórios Para validar os processos iniciais Que dirá Pela plena efetivação Desse grandioso projeto Fiquem apenas A cargo dessa elite Estringindo aos Mais de 8 bilhões Só de humanos Desse planeta A gozo dessas Sensações Demasiadamente Prazerosa em tudo Em ele estabelecendo Onde puder E vivendo Uma vida prazerosa Em lugares Que podem vir A ser considerados Verdadeiros paraísos E é mesmo que Estes 8 bilhões De cabeças Façam um coro único De que Não desejarem Serem salvos Devido a essas ideias Serem consideradas Fictícias Ou mesmo Tolas Mesmo considerando Que o custo Dessa empreitada É pouco comparado Ao incalculável E inestimável Benefício Que essa empreitada Viria a produzir Me faz claro E convincente De que O medo natural Das pessoas Em investir Ou enveredar Nessa empreitada É principalmente Os critérios Religiosos Que cada indivíduo Possui e crê Convergem Num impedimento A sua aceitação Mesmo o que consiste Deste projeto PS Até mesmo Considerando Que usufruem De tal Ou tais Situações Face As suas Reais Realidades E elevadas Faculdades Que me Apresentam De vez em quando Conhecedores De tecnologias Que desconheço Mesmo A das Utilizadas Em apresentações Porém Sigilosas Afora As tecnologias Sigilosas Para mim Presentes Aqui Ou Em quaisquer Parte Deste Tudo Mesmo Que Certamente Passaríamos A ter Uma cadeia Cativa Na federação Intergaláctica Pelas Nossas Tecnologias E que Poderemos Ser Considerados Novos Deuses Mantendo A palavra De ordem Em dia Crescei-vos E multiplicai-vos Isso Não passa De bem Mais De que Apenas Uma Iatomania Humana Mesmo Sendo Digna Pior ainda Se quando Pudermos Dominar O quanto Do vácuo Em nossas Próprias Mãos E passaremos A ser Realmente Considerados Divinos As pessoas Esperam Que seu Deus Seja ele Do povo Que for Eles Que proverão De quaisquer Danos Em vida E até No pós-morte Compensarão Significativamente Por isso Mantenha-se Intactas Do que Do que Nos Foram For 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 Esses Deuses Desde O nosso Início Isto É Continuamos Ou apenas Poucos Como eu Inclusive Ainda Proibidos De provar A maçã Porque O gosto Dessa maçã Faz com Que todos Os textos E vídeos Desse blog Parecerem Um Conto Da carochinha Além de que Só O gosto Da casca Dessa maçã Me faz Sentir Realmente Navegar Nessas Realidades E para Finalizar Não estou Abatendo As palavras De ninguém Nem mesmo A de Jesus Que diz Se tiveres Fé Mova Essa montanha De lugar Talvez Alcancemos Essas Possibilidades De executar Essa tarefa Com a nossa Própria Mente Tal Qual A dele Mas Por enquanto O que podemos Executar É crer Crer Poder E desenvolver Apenas Com Nossas Reais Possibilidades Estou Sugerindo Que mudemos Não só A montanha Mas sim Esse Planeta E outros De lugar E E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL